Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do componente matemática. Eu sou o professor Rino e eu estou aqui junto com vocês nesta unidade. Vamos ver então o que nós temos para a aula de número 49. Acompanhe comigo aí o objeto de conhecimento. Problemas envolvendo grandeza diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Detalhamento, proporções. Então nós vamos falar um pouco mais sobre essas proporções, né? E tentar identificar aí quando ela é uma grandeza diretamente ou então inversamente proporcional. Então acompanhe comigo. Muito bem, vamos então falar sobre essas grandezas, né? A gente precisa primeiro falar o que é proporção. Então acompanhe comigo aí e tenta compreender comigo o que são as grandezas proporcionais. Vamos lá. As grandezas proporcionais têm seus valores aumentados ou diminuídos em relação... Em uma relação que pode ser classificada como proporcionalidade direta ou inversa, tá? Então já vai gravando aí que são valores que são aumentados ou diminuídos, tá bom? Mas olha só, o que são grandezas proporcionais, né? Que é o que a gente está tentando compreender aqui, ó. Uma grandeza é definida como algo que pode ser medido ou calculado, tá? Tal como velocidade, área, volume, né? Entre outros. Sendo também útil para comparar com outras grandezas. Muitas vezes de mesma unidade ou não. Essas comparações são representadas por uma razão. Nós já falamos aqui sobre razão em outras aulas, né? Você já entende que uma razão pode ser representada através de fração, né? E toda fração significa divisão. Então razão também significa divisão, tá bom? Vamos seguir, então. A proporção é uma relação de igualdade entre razões. E assim apresenta a comparação de duas grandezas em diferentes situações. Então, o que nós temos aqui? Nós temos de um lado uma razão, né? Que é apresentado para a gente através de uma fração. E a fração, ela é uma divisão. Então aqui, ó. Nós temos uma razão. No caso aí, A sobre B. E do outro lado, nós também temos outra razão. Isso aqui também é uma razão. Uma divisão. Juntando os dois, por meio desse símbolo de igualdade que está aqui ao centro, isso aqui tudo é o que nós chamamos de proporção. Proporção. É essa comparação aí. Essa igualdade entre duas razões é o que nós chamamos de proporção. A igualdade entre A, B, C e D é lida da seguinte forma. A está para B, assim como C está para D. A relação entre as grandezas pode ocorrer de maneira diretamente ou inversamente proporcional. Olha só. Então, a gente está falando aqui em razão. Então, a gente tem, no caso aqui, duas razões. E o que a gente chama de proporção é essa comparação, tá bom? Lembrando que a gente está falando aqui em grandezas, tá? Então, a gente pode falar aqui em metros, em centímetros, em quilômetros por hora, né? Todas essas grandezas que a gente conhece como medidas, que podem ser medidas, tá bom? Vamos seguir em frente para a gente tentar aí compreender o que são aí as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Olha só. Quando a variação de uma grandeza faz com que a outra varie na mesma proporção, temos uma proporcionalidade direta. A proporcionalidade inversa é observada quando a mudança em uma grandeza produz uma alteração oposta na outra. Então, falando assim, a gente compreende mais ou menos, né? A gente precisa ver na prática, então, o que é uma grandeza direta e o que é uma grandeza inversa. Olha só. Vamos colocar aqui um exemplo de proporcionalidade direta. Só para a gente ter aqui uma noção do que a gente está falando, tá? Olha só. Proporcionalidade direta. Vamos colocar aqui numa situação bem habitual. Proporcionalidade direta é o seguinte. Você, por exemplo, vai na escola, para a sua escola, para a sua sede aí da escola. Vamos dizer que você vai de motor para a escola, né? Você vai pegar o motor. E esse motor tem uma velocidade, né? Geralmente é colocado em nós, mas vamos supor que seja uma velocidade aí de 10 km por hora. Só para a gente ter uma noção aqui, né? Precisa ser fiel ao que nós temos na realidade. Mas vamos supor que você vai para a sua escola com um motor que tem essa velocidade, tá? A proporcionalidade direta vai dizer o seguinte. Vai dizer se a gente vai ter aqui, ó, uma outra fração, né? Uma outra razão, né? Com a seguinte pergunta. Com essa velocidade aí, a gente vai percorrer uma distância... Vamos colocar aqui uma distância, né? Vou colocar uma distância aqui. Uma distância maior ou menor? É só uma pergunta que a gente pode fazer, né? Com esse motor aí, a gente consegue uma distância maior ou menor? Se a sua escola, por exemplo, estiver a 2 km da sua casa, né? Você vai ter, então, uma maneira de percorrer essa distância, né? Então, quanto mais... Na verdade, essa velocidade não seria bem o correto, né? Vamos apagar aqui só a velocidade. Vamos só deixar aqui a distância que esse motor percorre, né? Vamos dizer que ele percorre um total de 10 km. Então, se ele colocar... Se a gente fizer essa pergunta, né? Ele vai percorrer uma distância maior ou menor para a sua escola? Olha só. Se você tem uma escola que fica a 2 km da sua casa, ele vai dar conta de chegar lá na sua escola, né? E ele vai ter, então, uma capacidade até 10 km. Vamos supor que esse motor aí consiga percorrer somente até 10 km. Então, a gente tem ali uma relação direta, né? Quanto maior a distância, né? Mais... 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 Como é que eu posso dizer? Mais fácil, né? Se esse motor vai chegar lá, né? Então, nós temos ali uma proporção direta. O que vai ser a proporcionalidade inversa? Vai ser o tempo. Se eu comparo esse motor com o outro que percorre uma velocidade maior, ele vai chegar na sua casa, na sua escola, né? Num tempo menor. Então, geralmente, quando a gente fala em tempo, em velocidade, nós temos uma proporcionalidade inversa. A gente vai ver melhor com alguns exemplos, tá bom? Que a gente vai tratar aqui ao longo da nossa aula. Isso aqui é só uma introdução do que a gente está falando aí de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos seguir em frente. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, duplicando uma delas. A outra também duplica, reduzindo pela metade. A outra também reduz na mesma quantidade e assim por diante, tá bom? Então, vamos ver um exemplo para a gente entender isso direito. Olha só. Na proporcionalidade direta, tá bom? Esse primeiro exemplo se refere à proporcionalidade direta. Em uma gráfica, são feitas impressões de livros escolares. Em duas horas, são realizadas 40 impressões. Em três horas, a mesma máquina produz mais 60 impressões. Em quatro horas, 80 impressões. E em cinco horas, 100 impressões. Então, perceba aí a proporcionalidade direta. Vamos separar aqui as horas. Olha só. Nós temos aqui duas horas. Nós temos depois três horas. Depois nós temos quatro horas. Em cinco horas. Então, esse aqui é o tempo de funcionamento da impressora, né? Duas horas imprimindo, três horas imprimindo, quatro horas imprimindo, cinco horas imprimindo. Beleza. Vamos colocar aqui ao lado agora a quantidade de impressões. Então, em duas horas nós temos 40 impressões. Vou colocar aqui MP só. Em três horas, nós temos 60 impressões. E em quatro horas, nós temos 80 impressões. E, finalmente, em cinco horas, nós temos 100 impressões. Então, o que que tá acontecendo aqui? Quando eu aumento, né? Vou botar aqui uma seta de referência, ó. Quando eu aumento, né? Essa seta pra cima significa que eu estou aumentando a quantidade de horas. Quanto mais tempo eu tenho essa impressora ligada, funcionando e imprimindo, o que que acontece aqui do outro lado? Maior, né? A seta vai ficar pra cima, porque maior vai ser a quantidade de impressões que essa máquina tá produzindo, tá? Então, isso é uma proporcionalidade direta, tá? Acompanha comigo aqui, ó. Quando eu aumento de um lado, então, né? A quantidade de horas funcionando a minha impressora, né? Então, maior tempo de funcionamento significa, do outro lado, maior quantidade de impressão, tá? Então, quando eu tenho aqui um crescimento desse lado, eu tenho do outro lado também crescimento. Eles crescem juntos, né? Se ele passa mais tempo ligado, funcionando e imprimindo, então, é lógico, é óbvio que do outro lado eu tenho maior quantidade de impressão. Então, perceba que aqui eu tenho uma relação direta, né? Os dois crescem juntos. Agora, imagina uma situação contrária, tá? Em que um cresce e, na medida que esse cresce, o outro reduz. Em vez de crescer, ele reduz. Então, quando um cresce e o outro reduz, aí sim eu tô tratando de uma proporção inversa. Que a gente já vai ver um exemplo também sobre isso. Acompanha comigo aí a sequência das nossas cartelas. Acompanha comigo, olha só. Cálculo de grandeza diretamente proporcional com regra de 3. A gente vai fazer, então, o cálculo para se chegar a esses valores aí, ó, da nossa impressora, tá bom? Para calcular um valor desconhecido entre grandezas diretamente proporcionais, podemos usar a regra de 3. Vamos pegar o mesmo exemplo aí da nossa gráfica, né? Vamos supor que a gente não saberia a quantidade de impressões que a nossa impressora faria em 5 horas, por exemplo. Mas que nós já sabíamos, né, que em 2 horas ela imprime 40 livros. Olha só. 2 horas ela imprime 40 livros. 5 horas vão imprimir quantos livros? Então, olha só. Vamos fazer aqui usando agora a regra de 3, tá? Na hora de a gente compor a regra de 3, a gente vai escrever da seguinte forma, ó. Repara que aqui desse lado eu tenho aqui o tempo, né, que são as horas de funcionamento da nossa máquina, da nossa impressora. E do outro lado nós temos aqui a quantidade de livros, né, que a gente sabe que em 2 horas ele imprime 40 livros, mas em 5 horas a gente não sabe. Como essa proporção, ela vai ser uma proporção direta, por que eu reconheço isso? Por quê? Quanto maior tempo eu deixo a minha impressora ligada funcionando, significa que ela vai ter maior quantidade de páginas, né, maior quantidade de livros sendo impressos. Então, como uma cresce e a outra cresce também na mesma proporção, acompanhando, nós temos então uma proporção direta. Então a gente monta a nossa fração assim, ó, a nossa proporção assim, ó. 2 sobre 5, 2 sobre 5, tá? Que é justamente esse 2 e esse 5, igual a minha outra razão, né, que é 40 sobre o x, né, x livros significando aí a quantidade de livros que a gente desconhece, tá bom? E é exatamente o que nós temos aqui, ó, na parte de baixo, né, 2 sobre 40 igual a 5 sobre x. Repare que eu escrevi aqui uma fração diferente, mas que significa a mesma coisa, né, se você olhar aqui, ó, 2 sobre 40 e 5 sobre x, tá? Ambos vão dar o mesmo resultado. Vamos continuar com essa aqui, ó. Vamos aplicar aqui o produto dos meios pelos extremos, vamos ter aqui 2 vezes x, igual a 40 multiplicado por 5. O nosso x vai ser, então, igual a 200 dividido para 2, o nosso x é igual a 100 livros, tá? Aqui nessa parte a gente usou aqueles conhecimentos das nossas equações, né? O 2 que está multiplicando x passa para o segundo membro dividindo, a divisão, então, de 200 por 2 vai dar 100, né? Então, 100 livros é a nossa resposta aí para esse problema, tá? Que é exatamente o que está sendo mostrado aqui, resolvido aqui na nossa carteira, né? 2 multiplicado por x, igual a 5 multiplicado por 40, 2x igual a 200, como o 2 está multiplicando por x, ele passa para o segundo membro dividindo, por isso ficou aí x igual a 200 sobre 2, x igual a 100. Então, com 5 horas de funcionamento, nós vamos ter, então, um total de 100 livros impressos, tá? E isso a gente está falando aqui da proporção direta, né? Quando aquele, aquela grandeza, que no caso aí do nosso exemplo foi a gráfica, né? A impressora, quanto mais tempo de funcionamento ela tem, mais livros, né? Então, mais páginas ela imprime. Então, quanto mais tempo ela vai funcionando, ela tem também de produção, né? Agora, vamos ver um exemplo aí de proporção inversa. Olha só. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando o aumento de uma implica na redução da outra. Ou seja, dobrando uma grandeza, a correspondente reduz pela metade. Triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte e assim por diante. Quando se aumenta, por exemplo, a velocidade, né? Já estamos aí dentro do exemplo. O tempo para concluir um percurso é menor. Da mesma forma, ao diminuir a velocidade, mais tempo será necessário para fazer o mesmo trajeto. Então, volta aqui comigo um pouquinho. Então, foi aquele exemplo que eu mencionei para você, né? Se você vai lá com o seu motor para a escola, ele vai sempre naquela velocidade, vamos supor, né? 10 km por hora, você vai chegar em um determinado tempo na sua escola. Se você pega lá um outro barco, ou até mesmo o mesmo barco, só que ele vai em uma velocidade maior, você chega em menos tempo, né? Então, quando uma vai crescer, né? Quando uma vai aumentar a sua velocidade, uma das grandezas vai aumentar, né? Que é a velocidade, isso implica do outro lado que você vai reduzir o seu tempo. Ou seja, se esse aqui vai crescer, né? Que no caso é a velocidade, o outro, que é o tempo, vai diminuir. Então, esse é um exemplo de grandeza inversamente proporcional. Vamos ver o nosso exemplo agora. Olha aí, ó. Exemplo de grandeza inversamente proporcional. Andando aí a 30 metros por segundo, João demora 2 minutos para chegar à sua escola. Se andar a 12 metros por segundo, quanto tempo ele levará para completar o percurso? Então, é aquele caso que a gente mencionou, só que usando aí o motor, né? Quanto maior a velocidade, olha a setinha aí para cima, quanto maior a velocidade, do outro lado, aquela minha outra razão, ela vai ser menor. Olha a setinha para baixo aí, ó. Menor tempo, tá? Então, por isso que são grandezas inversas. Vamos escrever, então, a nossa proporção. Olha só. Eu tenho de um lado aqui duas velocidades, né? Que no caso aí é a de 30 metros por segundo. Deixa eu subir um pouquinho aqui, só para a gente representar direitinho aqui. Olha só. Então, de um lado aqui eu tenho a velocidade, que a primeira é 30 metros por segundo e a segunda é 12 metros por segundo. Do outro lado eu tenho o tempo. Quando ele percorre com essa velocidade, ele faz isso em 2 minutos. Então, aqui, ó, nós estamos falando em tempo. Primeira grandeza é a velocidade, a segunda grandeza é o tempo. E a gente precisa saber, então, para 12 metros por segundo, quanto tempo ele vai levar. Então, eu vou colocar aqui um X, ó. Como é desconhecido, né? X minutos, tá? Então, olha só. Se fosse uma grandeza diretamente proporcional, a gente faria, então, 30 sobre 12, né? Que é do jeito que está aqui, ó. 30 sobre 12 e 2 sobre X. A gente seguiria, então, calculando exatamente dessa forma, né? Mas, como a gente está falando aí em grandeza inversamente proporcional, então, a gente vai fazer uma pequena troca. Em vez de fazer aqui 30 sobre 12, a gente vai inverter uma das frações, ó. Eu vou escrever 12 sobre 30, tá bom? Invertir aqui a primeira razão, 2 sobre X, tá? Lembrando, tá? Que se fosse uma proporção direta, desse jeito que está aqui, a gente já faria aqui o nosso cálculo. Mas, como é uma grandeza inversamente proporcional, eu preciso inverter, então, uma das razões. Nós invertemos, então, a primeira razão, tá? Era 30 sobre 12. Eu passei, então, a escrever 12 sobre 30. E aí a gente segue, então, com o nosso cálculo aqui, ó. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, né? 12 vezes X igual a 30 multiplicado com 2. X vai ser igual a 60 dividido por 12. Não é isso? 12 está multiplicando o X. Então, 60 dividido por 12 vai dar 5, tá? Então, o nosso tempo ali, ó, que era desconhecido, vai ser de 5 minutos. Vamos colocar aqui a nossa resolução de uma maneira mais limpa, né? Olha só. Tá aí. A nossa razão aqui, né? A nossa proporção já com a fração invertida, né? Era 30 sobre 12. Nós escrevemos 12 sobre 30, tá? Realizamos aqui a nossa multiplicação por todos os meios pelos extremos. Nós passamos até, então, 12 multiplicado com X igual a 2 vezes 30. 12 multiplicado com X é igual a 12X. 2 vezes 30 é igual a 60. O 12 vai passar para o segundo membro dividindo. Então, ficou 60 dividido por 12. X igual a 5, né? Que são exatamente os 5 minutos que ele vai levar para chegar à escola naquela velocidade lá de 12 metros por segundo. Tá bom? Entendeu a diferença, então? Quando a gente tem grandezas, né? Que podem ser diretamente ou inversamente proporcional, eu tenho duas maneiras aí de interferir, né? Se as grandezas forem diretamente, a gente aplica direto lá produto dos meios pelos extremos chega lá o nosso resultado ok. Mas se for grandezas inversamente proporcionais, então eu tenho que fazer a inversão de uma das frações, tá bom? Para poder chegar ao nosso resultado correto quando a gente tem ali grandeza inversamente proporcional. Tá bom? Vamos seguir em frente aí. Como vimos na tabela do exemplo, né? Se João diminuir a velocidade para 12, ele aumentará o tempo para 5 minutos. Só ressaltando aquilo que a gente tem mencionado, né? Se por um lado a grandeza, a velocidade foi diminuída, então na outra grandeza, como ela é uma grandeza inversamente proporcional, ela vai aumentar. O que faz muito sentido, né? Se você diminui a velocidade lá do motor que você está indo para a escola, você vai levar mais tempo para chegar na sua escola. Faz todo sentido ser grandezas inversamente proporcionais. Beleza? A gente então colocou aqui para vocês, né? Exemplos para você entender aí sobre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais. A gente vai então agora colocar mais alguns exemplos adicionais aí para você ter um pouquinho mais de prática com relação a esse tema. Tá bom? Vamos colocar aqui mais dois exemplos para você calcular junto comigo. Olha só. No primeiro exemplo eu tenho aqui a grandeza carros e a grandeza quantidade de pessoas. Tá? São duas grandezas. O problema diz o seguinte, que quatro carros transportam 20 pessoas. Quantos carros, eu vou chamar aqui de X, são necessários para transportar 700 pessoas? Vamos responder essa questão então utilizando aí os nossos conhecimentos que acabamos de adquirir. Olha só. Repare. Quando eu aumentar aqui a grandeza quantidade de carros, tá? do outro lado a nossa outra grandeza a quantidade de pessoas ela também vai aumentar. Se eu aumento a quantidade de carros eu vou ter maior quantidade de assentos disponíveis. Ou seja, eu posso carregar mais pessoas se eu tiver mais carros. Então faz todo sentido essa relação ser direta e não inversa. Quanto mais carros menos pessoas eu vou poder levar? Não, né? É o contrário disso. Então quanto mais carros mais pessoas eu levo. então para resolver esse enigma aí ó a gente faz a primeira razão que é 4 sobre x igual a 20 sobre 700. Tá bom? Aí a gente aplica aqui a nossa propriedade aqui produto dos meios pelos extremos a gente vai ter então 20 multiplicado com x igual a 4 vezes 700. X vai ser então igual a 2.800 dividido para 20. Isso vai dar então 140 carros. Tá? Ou seja usando aqui a nossa proporção direta a gente descobriu que para carregar as 700 pessoas a gente vai precisar de um total de 140 carros. Tá bom? Utilizando ali aqueles conhecimentos das grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Conseguiu acompanhar? Termine aí de anotar porque eu vou te dar mais um exemplo agora usando aí grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Vou subir aqui a tela para a gente ver o nosso segundo exemplo. Termine aí de anotar todos os detalhes. Enquanto isso eu vou escrever aqui embaixo o segundo exemplo. Tá? O nosso segundo exemplo diz o seguinte é a nossa grandeza tecido metros de tecido tá bom? E a nossa outra grandeza é o custo custo é reais o preço preço do metro do tecido. aqui nós temos que quatro metros de tecido custa aqui dezoito reais. A nossa pergunta é doze metros de tecido vão custar quantos reais? Eu disse que era inversa, né? Na verdade é direta também. se for inversa, né? Quanto maior de um lado menor do outro. Olha só o que vai acontecer então. Se eu levar aqui uma quantidade maior de tecido automaticamente maior vai ser o nosso preço, né? Se eu tô levando mais tecido então mais caro eu vou pagar pela quantidade de tecido que eu tô levando, né? é uma proporção direta também, tá? Então a gente vai aplicar diretamente aqui a nossa propriedade. Olha só 4 sobre 12 igual a 18 sobre x novamente novamente nós vamos utilizar aqui propriedade lá produto dos meios para os tempos não precisamos inverter nada, né? Porque é uma proporção direta então a gente vai calcular da seguinte forma 4 multiplicado com x é igual a 12 vezes 18 x vai ser igual a 12 vezes 18 você pode realizar essa multiplicação aqui direta ou então fazer a nossa simplificação aqui, né? 12 por 4 vai dar 3 3 vezes 18 vai dar 54 então o nosso custo aí para 12 metros de tecido vai ser 54 reais e assim então a gente chega ao final da nossa aula, né? Vendo aí mais um exemplo aí de grandezas proporcionais tudo bem chegamos então ao final agradeço demais aí a sua atenção tá bom a gente se vê então numa próxima oportunidade até mais a gente se vê então 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 a gente se vê então